Tem notícias, e foi comprovado isso, que tem mais de 10 anos, mais de 15 anos, que existe aquele problema de desabastecimento naquela área mais alta do São Francisco. Pensando nisso, já foi feito um planejamento, o ano passado ainda, sobre a implantação de um novo poço na Praça Oswaldo Santo. Uma obra que está em pleno andamento. Ontem estive visitando lá e a perfuração já está em torno de 80 metros. O poço vai ficar entre 80 a 150, o material colhido é que vai nortear a profundidade exata do poço. Mas, paliativamente, ontem nossa equipe esteve no estádio, onde tem um poço próprio, que é do município, é do estado, portanto. Nós fizemos lá uma intervenção. Uma bomba que estava atirando por volta de 9 mil distros por hora. Nós fizemos a substituição do conjunto motobomba, da tubulação do poço, e deixamos ontem, produzindo 18 mil litros por hora. Então, é o poço que vai abastecer, amenizar aquela situação, enquanto o poço novo não entrar em funcionamento. Então, de ontem para hoje, já teve uma melhora substancial. A gente espera que, virando mais uma noite, 24 horas, a gente consiga estar abastecendo aquela área com essa ação do poço do estádio. Eles imaginavam que, ao ser usada a água bastante para irrigar a grama, faltava para eles. Há alguma relação? Pois é, se estava acontecendo por conta de ser só 9 mil litros por hora, como a gente dobrou a capacidade de produção, esse problema foi sanado. Está certo? Porque aí vai sobrar água para que a comunidade possa usufruir, enquanto o poço novo não entra em funcionamento. Por exemplo, hoje, Rua Piauí tem água, já constatamos, e Rua do Acre, que é pertinho, não tem. Pois é, a questão de, na hidráulica, tem aquele tempo de recuperação do sistema da rede. A rede vai tendo a pressão gradativamente quando a bomba é em funcionamento. A gente, se isso não aconteceu, a gente faz outro ajuste para que o poço, se estava funcionando 10 horas por dia, 12 horas, a gente aumentar a hora de funcionamento. Hoje a gente vai lá fazer um novo ajuste para que o poço funcione, se tiver 18 horas, bote para 20 horas, ou 24 horas, para que a gente sane momentaneamente essa deficiência lá na área do entorno.